Olá! Está em busca de oportunidades de emprego, estágio ou trainee? Confira no nosso boletim as principais vagas da semana de empresas como Deloitte, McDonald's e Reserva. A Reserva, rede de lojas de roupas masculinas, está com vagas em diversos estados. A previsão para o início das atividades é imediata. A escolaridade exigida varia de acordo com o cargo e é preciso ter experiência. De acordo com a Reserva, há chances de crescimento na empresa. A Deloitte, que atua em consultoria empresarial, está com 320 vagas para o programa Novos Talentos. As oportunidades são para diversos cargos e exigem ensino superior em curso, a partir do segundo ano ou recém-concluído, nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências atuariais, economia, engenharias, estatística, matemática ou tecnologia da informação. A rede de fast-food McDonald's está com 15 vagas de emprego e 5 de trainee na cidade do Rio de Janeiro. Para se candidatar, é preciso morar na capital, ser maior de 18 anos, ter ensino superior completo e disponibilidade de horário. A empresa oferece salário mais benefícios. Para quem está em busca de estágio, o Itaú Unibanco está com vagas abertas em todo o país. Podem participar estudantes do ensino superior noturno nas áreas de administração de empresas, marketing, ciências contábeis, economia, relações públicas, comunicação e publicidade e propaganda. A carga horária é de 6 horas diárias. Ficou interessado? Inscreva-se no nosso canal, fique por dentro das novidades semanais do mercado de trabalho e confira os detalhes na sessão de empregos da Folha Dirigida Online. Ficou interessado?